Fala aí galera, hoje trazendo aqui um pouquinho da beta de Call of Duty Modern Warfare, esse é o reboot aí da série, aparentemente tá bem legal, já vi um pouquinho da campanha durante o E3 e tô bem animado aí pra conferir e jogar um pouco agora, esse aqui é um modo Gunfight 2 contra 2, essa alfa só tá disponível no Play 4 por enquanto, e você não precisa ter Playstation Plus nem nada, é só entrar no Play 4, baixar, você pode jogar online aí, então eu vou procurar aqui algumas partidas e a gente vai jogar, para as outras plataformas, eu acho que a beta deve chegar em setembro, depois um Open Beta, mas vamos procurar aqui então um Gunfight e vamos testar esse modo aí do novo Call of Duty, bora lá! Então estamos aqui no mapa chamado Operation King, então esse Gunfight funciona assim, é um time de 2 pessoas galera, todo mundo vai vir com o mesmo loadout, todo mundo vai ter as mesmas armas e a gente tem que ganhar 6 rounds, o time que ganhar 6 rounds seguintes não né, conseguir 6 rounds, ganha a partida, então todo mundo vai começar com uma pistola, um flash e um molotov, vamos lá, então é você e seu amigo contra outros dois, os mapas são bem pequenos e são bem tensos, olha o problema de jogar no Play 4, a minha mira é uma porcaria, aaaah não, cadê o cara, cadê o cara, ai perai, nossa eu joguei o molotov muito nada a ver, cadê ele, ai matei, deve ir pro primeiro round, ok, é, só que meu problema de jogar no Play 4, FPS, assim, jogar campanha até que é tranquilo, o meu problema mesmo é jogar assim, multiplayer, eu não sinto tanta, como eu posso dizer, eu não me sinto tão a vontade, eu até consigo jogar mas tipo, é, ai droga, percadê ele, ai droga, percadê ele, ai droga, eu não sinto muita vontade, eu prefiro jogar no PC, nossa mano, perdemos, tudo bem, então vamos lá, o que eu gostei desse modo é o seguinte, todo mundo tem as mesmas armas, os mesmos equipamentos e ele põe muita pressão, nossa cara, não tinha jogado com a cara ainda, põe muita pressão em cima do time, tipo assim, se uma pessoa do seu time jogar muito mal, tipo eu, você, você se ferra total, assim, é muito, muita pressão e você vai ver que vai, vai ter, vai ter umas partidas que vai ficar assim emocionante, tá ligado, vai ficar pau a pau, um tipo, cada tipo leva um round e vai lá pro final round e você tá lá desesperado pra ganhar, tá ligado, tem uma pressãozinha muito boa, ó, o cara tá quase ganhando, acho que só faltou o cara que eu deixei vivo, e tem tempo, quando o tempo acabar, nesse mapa aqui que eu tô jogando, tem três mapas, acho que nessa beta, nessa alpha, olha ó, vocês tão vendo que tem uma bandeirinha ali? Então, é, você pode vir aqui e dominar a bandeira, se ninguém quiser aparecer, porque eu já joguei algumas partidas aqui que a galera, tipo, tava meio se escondendo, tá ligado, só pra acabar o tempo, então eles colocam essa bandeirinha de domination aí só pra evitar que a galera se esconda só pra acabar o tempo e etc, porque tem um overtime também, tem umas coisas meio loucas, então, vamos lá, vamos morrer, nossa, eu tô morrendo muito, cara, que horror, a galera quer ver eu jogando, não eu morrendo, né, mas é difícil esse modo, ele é bem difícil, porque, tipo, você tem que ser muito bom de PVP, cara, porque aqui só tem uma chance, se você morrer, você tá fora do round, você tem que esperar, tem que pensar muito bem, vai logo, vai, 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 a bandeira, a bandeira, a bandeira, ah, ele vai pegar a bandeira, ah, pegou, ah, mas que cara, bom, eu não tô jogando, né, mas eu vou perceber que o cara é pra bandeira ali, beleza, agora a gente tá com esse aqui é a MK2, é, esse é um rifle meio louco, é da hora esse rifle, mano, é, da hora porque ele me matou, filha da mãe, mano, nossa, morri muito agora, Ah, velho, vai cagar no mato, bom, ainda bem que o cara do meu time tá garantindo os rounds aí, nossa, mano, ah, eu não acredito que ele perdeu essa, 3x2, tá, vamos lá, é, eu tô, eu tô indo bem mal, vamos tentar compensar um pouquinho aí, ah, mano, essa desvertida é uma boa, é, 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 é aí que, é, é aí que a vaca começa a ir pro brejo, ó, Aqui, ó, sai, ah, eu esqueci de apertar o outro, ó, matei aqui, aí, meu Deus, Olá, querida, cheguei, beleza, e tipo assim, você tem que ser espertinho, quem for espertinho e rapidinho, level roundzinha, é isso aí, Mas é, eu vou falar que eu gostei bastante desse modo, Eu não faço ideia se isso já tinha nos codes antigos, galera, eu realmente não lembro, mas esse modo foi inédito, eles criaram uma coisa boa, viu, Eu posso estar errado, pode ser que esse modo já tenha tido em algum outro code, eu não, eu não lembro, eu não lembro, Porque são muitos codes e minha cabeça com games, assim, é meio complicado, porque eu jogo 500 bilhões De jogos, mas tipo, esse modo em especial, tá bem bacana, ó, meu amiguinho ganhou aí, Vamos tentar não morrer, vamos tentar fazer algo que presta, só fiz 2 rounds que prestam em 4 rounds que a gente ganhou, Vamos ver se a gente consegue, essa é uma arma aqui mais pesada, mano, Nossa, headshot, first blood to the... Agora sou eu e o cara, eu e Deus, mano, quando seu amigo morre, dá um desespero, Ah, viu? Dá um desespero, porque tipo assim, é você e Deus, tá ligado, no round, é complicado, e às vezes 2x1 é bem difícil, Porque eles podem te flanquear, eles podem acabar com você, ok, match point, então... Aí, a cada 2 rounds você troca de lado, só para não... só para ser um pouco mais justo, né? Eu não sei se é a cada 2 ou a cada 3, alguma coisa assim, mas a partir de alguns rounds você troca aí, E ganhamos, Êêêê, a vida é bela como a mortadela, então vou procurar uma outra partida aqui, E a gente já continua, Ó, estamos aqui no mesmo mapa, acho, porque teve um outro mapa no meio desses, Mas aquele mapa foi horrível, então resolvi gravar isso aqui, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora vai, agora vai, as coisas estão bonitas, estão felizes, Eu estou morto, está uma beleza isso aqui, está uma beleza, Nossa, as vezes você toma um susto no jogo, assim, terrível, Ai, 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 nossa, o cara jogou a granada na, na porta ali, Meu Deus do céu, Eu odeio ficar assistindo Os outros jogarem Porque eu tenho vontade de jogar E eu tenho que ficar esperando Espera aí que ele vai vir Aí ele capturou, capturou Vai, 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 vai Ah, meu Deus Foi muito lerdo Ah, ô parça Parça Começamos mal de novo Meu Deus do céu Vamos lá Parabéns, animal Parabéns Para não falar outra coisa Para não falar outra coisa Ah, estamos já Mas o legal é assim, ó O outro time pode fazer 5x0 Dá pra virar, galera Essa aqui é o... Essa aqui é a parte legal desse modo Assim, por mais na merda que o seu time esteja Claro que se o outro time fazer 5x0 A chance de você perder é bem alta Porque são 5 matchpoints seguintes pra eles Mas comigo jogando no time então A chance de você perder é bem alta Mas, enfim Existem comebacks Você pode virar Virar Ah, isso que eu queria falar Virar Ah, e essa injeçãozinha que ele pegou aí É pra curar Porque quando você começa o jogo Você tem vida E você Toma tiro e perde Vida e acabou Overtime ali Vai de novo na bandeira Ah Nossa, a gente tá tomando um pau aqui 3x0 3x0 Eu acredito que a gente vai perder feio E... Mas eu também acredito na vitória Vamos se concentrar aqui um pouquinho Vamos lá 3x0 pro outro time Pressão Minha mira continua horrível Eu continuo falando Ih, morto ainda Tá 4x0 Eu achei que vai ser 6x0 Caraca, mano Cheira muito mal Vamos lá Vamos lá Nossa, ele deu um Ai, eu matei Rapazi, rapazi, rapazi Peraí Ele tá... Cadê ele? Ele tá ali Deixa eu tentar dar a volta aqui Ah, não Eu vou tentar pegar a bandeira Peraí Peguei a bandeira Ganhamos Olha lá Esse aqui é o começo da reação, hein Reação em cadeia Reação que vocês não vão conseguir Ver chegando Ou vai simplesmente ser 6x1 Mas vamos lá A esperança é a última que morre Opa, opa, ó Matamos um já, hein Nossa, por que eu joguei? Nossa, o que eu fiz aqui? Eu apertei dois botões errados ao mesmo tempo Sou eu e Deus Que legal, hein Sou eu e Deus Meu amiguinho morreu Vou tentar matar ele Ah, peguei Nossa, essa foi muito sem querer Mas eu peguei Ah, peguei Nossa, essa foi muito sem querer Mas eu peguei É Afaga bom Não Vou curar aqui Ó, ele matou um cara Ali o outro Ah, matei Ah, moleque 4x3, olha aí, mano Virar o bagulho, velho Outro time não está nem sabendo o que está acontecendo Na verdade eles estão Porque eles quase mataram umas 15 vezes Mas, assim Estamos voltando Estamos voltando Opa Um já era, já Não sei como matei Mas matei Nossa O meu amigo não precisa mais jogar, ó O meu amigo não precisa mais jogar Eu estou resolvendo a parada, hein, velho É isso que É isso que está acontecendo A gente está numa pressão psicológica Em cima dos outros caras Bem alto agora 4x4 Os caras estavam 4x0, velho Esse comeback aí vai ser Nervoso, mano Morreu 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 E morreu Olha Olha só Que caca É o match point Match Os points Se fazer O pontinho Agora Ganhou E eu E eu E eu E Deus Será que eu consigo levar os dois Maluco Um já foi Nossa A pistola é boa Ó Ó Ó Ó Louco Mano Ó Que cagada que eu fiz agora Olha Matei um Virei Matei outro Ó Louco Tá parecendo que eu jogo bem o negócio Mano Eu não jogo Nossa Que absurdo Tá Vamos para a próxima partida Então Caraca E novamente Neste mapa Gravando mais uma partida Eu tô pegando muito esse mapa Eu não sei porquê Mas tudo bem Vamos jogar mais uma aí Para encerrar este vídeo Ahn Posso confessar que eu Entre a última partida Que apareceu neste vídeo E essa Foram desastrosas Foram muito ruins Então eu não Coloquei no vídeo Para não ser humilhado Publicamente Mas Agora sim Agora sim Estamos Esse é meu mapa da sorte Esse é meu mapa da sorte Vamos lá Nossa Meu Deus Nossa Eu não fiz nada Mas olha Eu joguei o stun certinho Nossa Na hora que eu matei O cara Nossa O cara ia levar o stun na cabeça Beleza Esse é meu mapa da sorte Vamos lá Vamos lá Eu tô gostando bastante Desse código Tá bem legal Mas assim Pode parecer assim Impressão minha Eu acho que no YouTube Não vai dar para perceber Mas E é alfa também Eu não vou condenar o código Porque é alfa Mas Peraí Ah Droga Mas Eu percebi Que o PS4 Tá dando Umas engasgadas Cara Eu acho que Esse jogo é muito pesado Para o PS4 Rodar 60 fps E olha O meu PS4 é o pro Mas como é alfa Eu acho que ainda Não está pronto Eles vão melhorar Essa parte de frame rate Mas Enfim Provavelmente Quando sair esse código Eu vou pegar no PC Cadê os caras Cadê os caras Oxe Ah Da onde? Ah Ele me viu ali Tá Eu já pulei a morte Aqui Para não ficar Espera ver o que vai acontecer Ali 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 Ah Dois a um Mas é uma partida Cagada Bom Tudo bem O jogo O vídeo deve estar estranho Porque eu gravei partidas Assim que o meu humor Estava tipo Montanha russa Joguei algumas partidas No meio Gravei Não deu errado O COD também tem muito disso Você começa a ganhar muito Você fica num 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 Estado Assim de extase E você vai jogando Mó bem Depois Ah Mas Depois de você perder Umas 10 partidas Seguidas Aí você começa a ficar Despressivo Como eu estou agora Mas Deu problema Eu quero Eu quero jogar isso aqui No PC O PC vai ser O PC vai ser louco Vai trocar os lados Aí 3 a 1 Mas se a gente já virou 4 a 0 3 a 1 Tá tranquilo Nossa Aquele lado Que a gente virou 4 a 0 Pra ser menos cara Ia ser legal Se fosse 5 a 0 Mas Melhor não Melhor Opa Esse rifle aí Ele é bom Ele acerta de longe Ah Não Não Nossa O cara bateu Comigo no melee Nossa Eu nem vou mostrar Essa morte Foi ridícula Esse que é o problema Comigo no controle Eu não consigo virar rápido O analógico E eu já aumentei A sensibilidade Não é a sensibilidade Meu amigo Garantiu É É porque Tipo assim A sensibilidade Tá alta Só que cara Não Não vai Tá ligado Às vezes É meio ruim Eu tenho aquela precisão Ah É o cara ali Atirando Ih Eu e Deus Caramba Essa fase Vai ser Difícil É O cara ali Aff Não acredito nisso 4 a 2 Tá basicamente Igual o outro jogo Só que menos difícil Porque tá 4 a 2 O cara do meu time Tá me xingando Até A décima geração Da minha família Mas não tem problema No COD Meu esquema COD É o seguinte Eu muto Todo mundo Ah Você vai ter que ser Tem que falar Com seus amigos Não Não tem Esse jogo Era bom Falar com seu amiguinho Mas Eu como sou um egoísta E egocêntrico Idiota Estou jogando uma beta À noite De pijama Não Eu estou mutando Para não Sair a voz de ninguém No No meu No meu áudio I'm taking fire I'm taking fire Cadê o cara? Ué? Bom Tem um cara Com 40 de vida Ele tá ali Caramba Mano Ai Não O que eu fiz? Ai caramba Eu joguei o molotov errado Agora Nós dois Estamos com 40 de vida Peraí Ganhei Fiz a cagada Com o molotov Mas consertei Nossa Tem lança-míssel Agora Não Tem um RPG Não Olha Olha aí Mano É muito engraçado Muito engraçado Mano As RPGs São muito boas Cara Ae Matei o cara Ae Matei Cinco a quatro Match point Para nós Essa partida Tá pau a pau Tá pau a pau Em velho Match point Para nós Mas A gente tem dois Match points No caso A gente tem que ganhar Uma das duas Vamos lá Jogar um RPG Para dar sorte Não precisava Não precisava Mas Eu fiz Para Me desconcentrar E morrer Sim Ótimo Vamos para o final round Tá 5x5 Quem fazer Leva Esse acho que é o round Mais complicado Porque Esta é a pressão Vou me concentrar agora Galera Eu vou ficar quieto Eu falo muito Eu fico falando Eu não esqueço de jogar M4 M4 É uma arma Que eu gosto Falei Que é uma arma Que eu gosto Ó A pressão Inteira Está em cima Daquele outro Cara Agora Ah Meu amiguinho Morreu Deixa eu tentar Ouvir Ele Ele não Está andando Também Não está andando Sim Aí está ali Cadê ele Mano Que pressão A bandeirinha Vai aparecer Eu vou ficar aqui Porque a bandeirinha Vai aparecer Ele vai correr Para a bandeira Quer ver Ah Moleque Morreu Ferrou E é isso aí Galera Então Fica aí um pouquinho Da Alpha Do Code Modern Warfare O Reboot Ela está disponível No Play 4 No final de semana Quem quiser Abaixa aí Está de graça Para todo mundo Não precisa de PS Plus Eu vou ficando por aqui Um abração Para todo mundo E até a próxima Falou Fui Lá vai RPG 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 Míssel Olha ali Eita A gente se matou Com o míssil Que legal Felicidade Lá vai RPG 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 Lá vai RPG